Honda Civic 8ª geração, quando chegou ao Brasil no ano de 2006 como 3ª geração aqui pra gente ele causou um impacto gigantesco no mercado por seu visual futurista bem diferente da tradicional sobriedade do segmento o design externo, que é esse que você está vendo, e o interior ousado e a evolução mecânica e tecnológica garantiram a ele o apelido de New Civic mesmo tendo, logicamente, o Honda Civic 2023, 2024 esse daqui é o New Civic, é o novo Civic, meus amigos e assim, ele venceu quase todos os comparativos numa época em que a liderança entre os sedãs médios ainda era disputada palma a palma com... 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 com aquele cidadão lá atrás que lá ninguém ganha, que lá ninguém ganha, o Corolla fica sempre primeiro vamos ficar por último, não sei é, Corolla é realmente complicado, mas vamos lá, a gente está falando de Civic, Zé Miguel isso, vamos falar do seu motor então, motorzão 1.8 você sabe que essa aqui é a versão mais completa, né, a EXS mas depois a gente fala o que que muda possui um motor 1.8 flex com 140 cavalos no etanol e 138 na gasolina uma rotação de 6.200 giros e um torque de 17,7 tração dianteira e câmbio automático de 5 velocidades pra mim que é 4 velocidades, mas todos os sites que a gente procura é 5, mano tá errado, Zé Miguel bom, vamos estar vendo o consumo no álcool em cidade que é de 6.5 e rodovia 8.6 gasolina em cidade 10.6 e rodovia 13.9 o de 0 a 100 11.9 e a velocidade final 200 km por hora mentira, e compensa andar na gasolina pelo jeito, hein, mano bom, a gente sabe que sedãs, porta-malas normalmente é sempre elogiável mas o desse daqui, Zé Miguel, tem gente que gosta e tem gente que não gosta é deselogiável, mano, deselogiável, é assim que fala? é, não é muito grande não, cara, comparado com o outro por exemplo, o seu, tem quantos? 439 litros beleza, se fosse 400, já seria bem maior que esse que esse daqui conta com? 340 litros, mas é porque é alto aqui, né, mano, não sei porquê será que o step é muito alto? ah, nem é tanto, mano, a Honda não afundou o buraco aqui devia ter afundado um pouco, mano, devia ter aumentado um pouquinho, mano louco, aí cabia muito mais coisa outra coisa que pega também é esse aqui, ó vixi depois não encaixa vixi ninguém viu, ninguém viu pega esse pescoço de gancho aqui, moço todos os Honda Civic que o Corolla tem, aí atrapalha bastante já é pequeno, com isso daí então, mano, piorou agora, mano, eu vou te falar um negócio sabe que existia 3 versões, ela lançou 3 versões a LX para PCD com motores 1.6 que é, pra mim, ah, mas eu não ia, com pegar um motor 1.6, mano nunca vi um, eu acho, desse modelo aqui é, esse modelo aqui, só que LX com motorzinho 1.6 aí depois vinha a versão LXS e essa daqui EXS ambas com motores 1.8 esse aqui é o EXS, é o que diferencia do outro eu vou mostrar lá dentro pra você a diferença já, bora lá tá louco pra saber o que é a diferença, né, mano mas já já eu vou mostrar, calma aí, ó vamos mostrar a sua porta primeiro, ó, soft touch rapaz, material muito bom vidros elétricos, retrovisor elétrico porta-objetos, somzinho ali você vai abrir o capu ali embaixo esses porta-objetos aqui, não sei porque que tem, porque não cabe nada aqui, mano, vai caber bem pouca coisa aqui também, ó, temos a abertura do do tanque de combustível e do porta-malas aqui é pra você travar, pra ninguém abrir nada, o banco tem ajuste de altura aqui, e das costas também bem gostosinho vamos mostrar agora o painel olha que painelzão bonito, meu amigo bonito aqui, só que é que é mais macio, aqui é tudo plástico, plástico, plástico opa, dei certo é, vamos lá, o volante volantinho de 3 raios com comandos do som comandos aqui do do, do tudo do som aqui, né, mano pra você fazer a ligação pra desligar e desligar o controle de tração aqui do carro é, ai, caramba coceira no ouvido direção elétrica aqui, temos a buzininha é, seta pra direita e seta pra esquerda aqui temos o os comandos do limpador é, aqui você vai mexer no computador de bordo ligar o piloto automático saídas de ar ali o painelzinho em dois andares tá vendo, ali marca a temperatura do motor o tanque de combustível e a velocidade digital da hora, da hora aqui vamos mostrar aqui no meio aqui marca todas as luzinhas indicadoras a posição do câmbio 8 mil giros aqui é o computadorzinho de bordo 25 graus e o trip trip A, trip B o KM do carro tudo aqui aqui no volante que tá a diferença do carro fica aqui o EXS o que que é a diferença isso aqui, ó Pedro Le Chifre não sei como fala Pedro Le Chifre tem o Chifre borboleta câmbio borboleta então, ó câmbio borboleta pra você trocar as margens fazer uma esportividade com o carro os cavalos é o mesmo só muda isso daí aqui também é soft touch multimidinha não é original, né o cara mandou pôr aqui é arzinho condicionado digital vamos ligar pra vocês verem não vai ligar porque ele não quer ligar e não quer ligar aqui temos portinha objetos mais porta objetos aqui dá pra você guardar umas tranquila celular da amante se quiser esconder ali aqui é a entradinha pra carregar o celular porque fumar não pode mais fumar dentro de carro não é legal mas aí tem um cinzeiro câmbio automático de 5 velocidades ó peddle shift peddle shift aí é pra você deixar lá e dirigir manual câmbio muito bom também o freio de mão mais porta objetos porta tranqueira, né olha lá esse aperta ali abre o bagulho aqui que fica da hora aí temos o apoio de braço sergue ele cabe bastante coisa lá dentro vamos fechar aqui também banco de couro bem confortável porta do passageiro igual a da do motorista alça de apoio ó aqui tudo coisadinho, mano bem bonito aqui temos iluminação tá coisadinha ó LED aqui também você vai abrir e vai acender pra morena pra morena arrumar os cabelos o porta-luva não, o porta-luva também bem bem espaçoso é, não muito espaçoso não mas ó tem manual o carro a interna dele eu achei bonito ainda mais com esse painel aqui ó dois andar bem bonitão, né será que o espaço lá atrás é bom, mano? porque aqui na frente é bem espaçoso o banco tá pra frente e tá bem espaçoso ali o marido vai mostrar pra nós bora lá esse volante aqui tá meio bonito, né mano? você tá doido né Miguel? viu? absurdo absurdo eu vi também isso aí absurdo? eu vi também porque você sabe, né Toyota é tão boa aí bateu a cabeça é baixo, tá vendo já, né? já pode falar do ponto negativo então carro da Honda e chave da Toyota é isso que a gente tá falando a pessoa que for comprar sem dúvidas vai jogar isso aqui pro mato não, sabe por quê, mano? é a lei da atração o cara coloca um símbolo da Toyota pro carro não quebrar porque se tem a chave da Honda quebra, mano Toyota é inquebrável como se eu sei que quebrasse fácil, né? mas é o seguinte quebrava, quebrava questão de espaço interno não tem o que falar o Zé Miguel ele colocou ainda mais pra trás o banco tá pra trás da coluna ainda sobra espaço aqui ó não é achei que era dura nessa parte só na lateral é, é meio ruim se o joelho pegar aqui vai ah, mas é pro motorista ter conforto, né? vai doer um pouco bom, o banco é confortável até, né? é bom o banco é o espaço é bom não tem túnel, né? vou mostrar pra vocês parece aqui o túnel olha só que beleza maravilha 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 isso é uma glória, né? exatamente aqui ó a gente tem coisa de cabeça pra todo mundo cinco, três pontos também pra todo mundo apoio de braço com dois porta-copos não tem aqui deixa eu mostrar de novo não tem portinhona pra você ter acesso lá no porta-malas pqp lá pqp desse lado é uma interna muito boa é silenciosa também, né? Zé Miguel é um carro bem gostoso bem silencioso, mano conforto demais, né? Honda e Toyota no silêncio eu vou falar pra você, mano não escuta nada que sai de fora aqui na parte de dentro falando pra você já tem muita gente que fala que isso daqui desgasta rápido esse símbolo da Honda da Honda, do Toyota normal, né? um carro com mais de 15 anos de uso também ó, é o seguinte aqui dentro a gente pode falar que a visão é muito boa ampla a visão olha só e o câmbio também, né? o câmbio muito conhecido da Honda deixa eu ligar o carro fazer as trocas pra você ver, ó foi simples apenas e e vem vai e vem pra frente e pra trás vou colocar aqui no N que a gente vai estar falando do motor já que o câmbio a gente está falando que é bom não deixa dejejar não dá problemas será que não trava aqui, Miguel? não entendi será que não trava aqui? vou deixar até a porta aberta que eu tenho medo tá engatado, não tá não? hã? não tá engatado? tá engatado, rapaz tá tirando tá no neutro, Dio tá no neutro ah, bom gelou, velho gelou motor você tá falando motor agora? é, pô, fala motor motor, rapaz é confiável demais igual o truque eu não confio nesse daqui então eu vou é, Miguel fechei o carro lá peguei a chave aqui não confio vamos continuar falando do motor desligou, desligou senão não dava certo vamos lá motorzão 1.8 flex que não dá manutenção cara, é igual o Toyota Corolla carro confiável com a manutenção não tão barata assim mas não vai te dar dor de cabeça se você manter tudo em dia é um carro que te passa confiança pra você viajar com a família aí e ter zero dor de cabeça né, Maru? é, além do consumo também que nem a gente já falou na ficha técnica realmente já na ficha é incrível já na ficha é muito bom mano, então e ele compra esse papel aí mesmo o meu que é só gasolina vai fazer faz 14,5 esse aqui deve fazer uns 16 tranquilo, Maru na rodovia de boa bom, o desempenho fala aí do desempenho desempenho? motorzinho 140 cavalos você quer mudar de posição vamos mudar 140 cavalos não é manco né, mas também não é muito veloz assim, né Maru é um carro que cumpre o seu papel né, é luxo né Maru também é conforto não é pra você mas não dá pra uma corona não não dá pra uma corona tá aí eu já quero que o pessoal comenta eu falo nada disso não quero entrar nessa briga comenta aí então finalizar os pontos positivos vamos falar da sua revenda Zé Miguel que é boa? boa né mano o louco anuncio vendeu rapaz eu não sei onde mano se vê tanta gente que já chamou e vai vendendo não vai dar nem tempo pior é que não tá nem preparado ainda só tirou uma sorte pra não anunciar fazer movimento então é aquilo que eu falei pra você no começo quando chegou aqui teve um grande impacto por conta do seu visual e até hoje em dia o pessoal prefere muito mais esse estilo do que vários de hoje o Nilce o Nilce prefere muitas vezes o New Civic o Civic mais velho agora é tem gente que prefere até o geração acima o G9 né prefere esse do que o G9 mas é de gosto lógico de gosto mas sabe o que o pessoal gosta? porque é um carro confiável com manutenção barata pelo porte do carro conforto tecnologia carro o perda-malo não é muito maravilhoso não mas é assim ele veio justamente pra brigar com esse esse daqui mesmo o Bred né o Bred 2008 e 2003 o Bred foi até 2009 foi até 2008 também 8 né modelo 9 já tinha a outra versão esse daqui já foi lançado em 2006 esse modelo aqui Marioto é teve que trocar né porque olha só a diferença cara visual desse pra esse então realmente a Toyota tinha que pôr o outro pra brigar né é senão não dava conta não não dava conta porque é bonito o visual desse aqui mas enfim tem um ponto negativo dele Marioto porque eu não achei que ele tá assim não mas o pessoal reclama que ele é baixo ele é um pouquinho baixo e pega a dianteira dele ali mas só se andar com calma né não precisa acelerar também é e a suspensão que o povo reclama também que é um pouco seca né seca pelo estilo do carro né mas é normal o Toyota é mais confortável é mais vovozão por isso que o pessoal fala que ele é velho né exatamente só que esse daqui na estabilidade também rapaz muito bom ele perde na vamos dizer assim na parte do conforto um pouco e ganha na estabilidade na segurança isso aí então acabou né é pode terminar o vídeo porque realmente não tem mais o que falar recomendado totalmente então se gostou do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal ativar o sino de notificações deixa o like também e até o próximo vídeo